Você já tá alegre, hoje é festa de Natal O brinquedo que eu te dei É a cabeça, desça, desça, desça do meu pau Vamos se juntar geral e taca, 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 taca pica essas novinhas Taca, taca, peru, taca, peru, taca, peru, taca, peru, taca, peru, taca, peru, da sadia Taca, peru, taca, peru, taca, peru, da sadia